Bem, Marcos, nós fazemos sistematicamente visitas na penitenciária e hoje especificamente ela teve a finalidade de buscarmos implementar algumas parcerias tendo em vista que nós estamos nos aproximando do final do ano fortalecer algumas parcerias no sentido de realizar alguns projetos de melhoria lá que envolve ampliação da unidade, construção de alguns espaços de algumas melhorias mesmo, dando seguimento a vários projetos que foram executados ao longo desse ano e do ano passado Dentre essas melhorias, quais seriam as mais urgentes, por exemplo? Nós fizemos já o serviço de pintura, de ampliação dos pavilhões, criação de guaritas, reforma de guarita Agora, que isso fique claro, não é uma coisa especificamente da vara de execução penal de Caicó A vara de execução penal de Caicó não é a única parceira nessa empreitada, vamos dizer assim Vários outros juízos, vários outros programas do Poder Judiciário também prestam auxílio Nós temos também que dar parabéns à direção do presídio, às últimas direções, às últimas gestões Junto à direção do presídio, tá certo? E assim, nós estamos dando continuidade a um projeto que é de longo prazo O governo do estado também tem a sua parcela de contribuição Nós estamos somente nos unindo a essa força Para trazer algum progresso de unidade que era Para você ter uma ideia, cinco anos atrás, seis anos atrás A nossa unidade era uma Hoje, quem pisa lá na unidade para vistoriar, até mesmo a qualidade de vida dos internos, dos reeducantes Teve uma melhora significativa Então, é pensando justamente nisso e nesses frutos que foram obtidos ao longo dessa época Que a gente possa dar continuidade a isso e não deixa esse projeto morrer É claro que a responsabilidade de manter aquele presídio realmente em condições boas É do governo do estado e do governo federal também Mas o Judiciário entendeu que também tem a sua parcela de responsabilidade Por isso que está em busca de parcerias, está encabeçando essas lutas? Veja, Marcos, nós precisamos contribuir Quando a gente vê, de certa forma, uma carência, uma inércia, uma carência de atitude Uma inércia do poder executivo, que é quem é realmente o responsável pela unidade Nós precisamos ver o que está ao nosso alcance É claro que o poder judiciário não pode se substituir ao poder executivo Realmente não é essa a nossa pretensão Não é essa a nossa atribuição Não é isso que nós buscamos Mas dentro do que nós podemos fazer E tendo em vista o esforço que está sendo feito pelos gestores da unidade Os diretores, a diretora e o vice-diretor Nós resolvemos, aí já há um certo tempo Não somente a vara de execução penal de Caicó Como eu já lhe disse anteriormente, muitas outras unidades Você vê a unidade de currais novos, a vara de currais novos As duas varas de currais novos O programa Novos Rumos, que é encabeçado pelo Tribunal de Justiça Está engajado nessa melhoria do sistema prisional E isso que se liga, não é somente em Caicó Nós temos progressos acontecendo em diversas unidades do Estado Prisionais do Estado Como, por exemplo, Mossoró A vara de execução penal de Mossoró é uma vara proativa Em projetos dessa natureza Lá se vê a doutora Cintia Sibeli, por exemplo Fazendo diversas, realizando diversos projetos Junto à unidade, junto ao governo do Estado Recentemente ela esteve até com a governadora Para tratar de projetos Tanto da vara da execução penal Como parceira ou até como autora do projeto Para melhoria da unidade prisional de Mossoró Então nós temos isso em Mossoró Nós temos isso em Macaíba Com o doutor Felipe Barros Também fazendo esse trabalho E Caicó não poderia ficar de fora Nós precisamos ver os bons exemplos E segui-los Então nessa linha É que nós resolvemos intensificar Essa preocupação E dar continuidade a um projeto Que, como eu lhe digo Vem de alguns anos Mas que nós estamos agora Cobrando da penitenciária local Uma elaboração Uma elaboração de projetos Para que nós possamos Paulatinamente aprová-los Liberar os recursos Para que eles sejam executados Esses recursos vêm de onde? Esses recursos vêm basicamente Penas pecuniárias Multas E outras Penalidades, vamos dizer assim Impostas Dentro dos processos judiciais Que são Que são Que tramitam Dentro do âmbito do poder judiciário Então Esses recursos São destinados a uma conta E essa conta Ela serve Para atender Projetos de interesse social Então isso inclui Abrigo dos idosos Inclui Postos de saúde Projetos sociais Diversos Projetos da polícia militar Projetos da penitenciária Então são várias coisas Que são Que são contempladas Vamos dizer assim Com esses recursos Doutor Luiz Cândido O presidente de Caicó Também se destaca Pela execução De vários projetos Educacionais Projetos de artesanato O judiciário Acompanha esses projetos E também vê com bons olhos? Sem nenhuma dúvida Nós pensamos que A ampliação desses projetos Não traz prejuízo Ao contrário Traz muito benefício Não somente para os presos Mas também para a sociedade O preso ocupado O preso disciplinado O preso realmente Interessado em produzir algo Ele é outro tipo De ser humano É um ser humano Onde Os seus vícios Vamos dizer assim Tendem a ser superados Ele encontra um ambiente Mais propício Para aprofundar Laços com a família Laços com a sociedade E isso é muito positivo Não podemos esquecer Que O tratamento Ele deve ser o melhor Possível Sem Deixarmos de nos preocupar Com a família Tanto do preso Como da sua vítima Claro A vítima é Para mim Pelo menos Um elemento muito importante De preocupação Mas uma vez Com os vícios investidos Nessa área Nesse setor De execução de pena Nós não podemos Fechar os olhos Para a humanização E o preso Ocupado O preso Aprendendo o ofício O preso estudando O preso trabalhando Ele é com certeza Um ser humano melhor Para fechar Desde os ataques De 2017 A gente não vê Por exemplo Notícias De montinhos De rebeliões Rebeliões Aqui no presídio De Caicó A que se deve isso Veja É um projeto É um trabalho Como eu lhe disse Um trabalho Que está sendo elaborado Ao longo de muitos anos Vários anos E é um trabalho Que não rende frutos Do dia para a noite Então Você vê Em 2017 Já se tinha Projetos desse andamento Mas um projeto Ainda recente Um projeto ainda Não maduro Para dar os frutos Que a gente está Enxergando hoje Então Hoje nós temos A colheita Vamos dizer assim De frutos Desse processo Paulatino De melhoria Do sistema prisional De união De diversos atores Poder executivo Poder judiciário Diversas unidades Judiciárias Da região Preocupadas E sensíveis A isso E aliado a isso Também bons nomes Tivemos uma boa leva Ultimamente De nomes realmente Que Vocacionados Para gerir O sistema prisional Ou dirigir A nossa unidade Então os últimos diretores Também são Diretamente responsáveis Por esses progressos Que nós vimos O preso Ele hoje é um preso Bem mais disciplinado O ambiente é mais limpo Ele é Ele não é tão hostil Como era antigamente Ele é um ambiente Vamos dizer Mais rígido É um ambiente Onde se tem Uma possibilidade maior De De se enxergar Uma Ressocialização Do preso